Você parece preocupado, anda meio angustiado, esqueça tudo e se tente relaxar A próxima é gravada, senão você se mata e a vida é muito curta pra desperdiçar Sei que não tá mal e depois tome mais um gole, libere do seu corpo tanto essa energia Venha para a brincadeira, o resto é besteira, se sinta como há muito, você não se sentia Peguei uma onda maneira Dei que te pegue, faz bem Eu sou o melhor surfista da minha rua Não tenho saco pra escola As minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí Só que no morro dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo nem creme Precisando a gente se espreme Trazendo a farófia e a galinha Trazendo a farófia e a galinha Levando também a vitrolinha Separa um lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a sua aldeia Mistura a sua alaia Ou foge da raia Sai da sua caia Pula na baia É agora Nós vamos invadir sua praia É Seu povo é fruto proibido É a chave de todo pecado E dá-lhe-vindo E pro barato introvertido Como eu É a pura petição É um lago negro Seu olhar É água curva de beber Sem zenerar Nas suas cubas Derrapar Sair da estrada Morrer no mar No mar Nada ultrapassa A velocidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo Parece parar Nada acontece distante Do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio Parece avisar Que no balanço da vara Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Não, 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 não Ele não vem, não Não, 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 não Será que virá? Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase tudo bom Mas ela nem tratava Como um rei Ela fazia meus planos Eu só queria estar ali Sem velar dela Eu não tinha onde ir Mas o ronista que eu sou Esqueci de ajudar A ela Quando ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava A mim também E eu me agarrava A ela Porque eu não tinha Pra mais ninguém Se as meninas do leblon Não olham mais pra mim Eu uso óculos E volta e meia Eu entro com meu carro Pela contramão Eu vou ser óculos Se eu tô alegre Eu ponho os óculos E vejo tudo bem Mas se eu tô triste Eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Se você não olha pra mim Diz o que é que eu tenho de mal Que você não olha pra mim E sai que eu só nem tenho Cara legal Eu decidi dizer que eu nunca fui o tal Era mais fácil se eu tentasse Pra deixar-me de intelectual Se eu fiz ser perigo É você não acreditar em mim Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Os pés descalços Queimando as faltas Os galos passam Vem e vão Eu tô pra esquina Eu tô na onda Pego carona Na multidão Você olhou Fez que não me viu Virou de lado Acenou com a mão Pegou um toque Se entrou Sumiu Deixou o resto de mim No chão Vai ver O que é a confusão Fui eu o que fiz Fui eu Algo errado no paraíso É muito mais que contradição Sou eu caindo num precipício Você passando num navio Você olhou Você olhou Se não me viu Foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz Deixou a luz Nem pensou em se divertir Vai ver Que é a confusão Fui eu o que fiz Fui eu Algo errado no paraíso Algo errado no paraíso Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe Tem uns amigos tocando comigo Eles são legais Além do mais Não querem nem saber Mas agora lá fora Todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas De qualquer lugar Nessa terra de gigantes Eu sei já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Meu pai não tinha educação Ainda me lembro era um grande coração Ganhava a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco de dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis Vendo no chão Com as mãos levantadas do céu E morando perdão Chorei meu pai Se voar só Jorou no meu ombro Em começo de morte E disse marfim Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer E três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola Mamãe lembrava disso a toda hora E tudo o dia antes do sol sair Trabalhava sem me distragar Às vezes Acho que sou pai da terra Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei Muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não tem que ser Pente de marfim Como é que a moça Ela já tem a vida ganha Não pode reclamar A solidão é meu passatempo E o sol despertador De vez em quando Ela dorme no chão Achando a cama muito mole Eu moro mesmo No meio da rua Pra mim a vida é pura Mas meu teto tem estrelas Mas não tem mais E o sol está